E aí jovem! Que? Que tu quer moço? Ah, mas daí tu me aluga né? Daqui, daqui, daqui Lá em cima do que? A terceira aqui Pera aí Aí tu me fode né meu velho Queria mandar um abraço pô Como é que é o Zé Carlos? Carlos? Carlos Eduardo Pra mais quem lá Carlos? Putelo? Sala Putelo também E aqui é o vadiozão Isso é vadio Caatinga vadio né? Vou te cair dentro Fazer o que moço? Ei jovem! Quero viajar Ei mal, tá sujo? Tá pior que uma estopa, meu Deus Vai fechar aqui dentro também Ótimo, até lá Curitiba Hã? Não? Até lá Curitiba eu morro aqui dentro Cê tá doido moço Bora pra casa agora Que eu quero ir pra Curitiba mais tarde Vamos, vamos, vamos Cadê a coca? Meu Deus, mas é calor Cê tá doido moço O dia todo com a loja Tô pra morrer Aí? Tô todo sujo Bora morroba Bora Então bora Ali é doido, ó É os guris, pai Aí ó Tá carimbado, ó Chama Rapaziada, queria pedir pra vocês aí Dar uma moralzinha aí pro amigo meu lá de Lá de Curitiba De Curitiba Tô viajando, tô Quero tanto ir pra Curitiba que eu tô sonhando já Mandar um salvezinho lá pro Michel Michel da pedra Né doido? Tudo certo aí, curitiba? Não, não é nada As guris Pro Michel lá pra se inscrever lá no canalzinho dele lá Michel do Bob Michel do Bob, é Puxa umas pedrinhas lá Lá do cachoeiro lá Lá do Espírito Santo O Luizão lá é É gente boa É de verdade É que nem nós Da correria Dá uma moralzinha pra ele lá Desse escreve lá Desse escreve e ative o sininho É o reais Enrolão Rei do YouTube Rei do YouTube Tchau Se não for passei né, será, bora viajar, aí ó, passa por cima e dá um dianha. Esse galego, olha, sabe ser bem, sabe ser bem vadio, vim lá da Bahia aqui pro sul pra não aguentar, pra correr pros Catarina, esse vai correr pros Catarina, vai, 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 não vai aguentar, não vai aguentar, vai correr pros Catarina, moço. É ó, temos na terra do Joãozinho, né, repitados, sombreu, sombreu, primeira moço. Olha, olha a da verdura. Parece que veio a bebida ali. Tu? Sabe quem vê, né, o seu peito louco desse, duas uma vez, na segunda vez, e o cara deu, deu bando. Deu perta. Ó, tiazinha, ó, libera, tia, libera. Peraí. Ah, as pedrinhas? Não, mas não é, as pedrinhas que tão fazendo barulhão. Olha. Essas pedrinhas que tão fazendo barulhão. Então, anda pra frente lá. Mas não é. Né, as pedrinhas não fazem barulhão. Ei, Jorge. Quero a viagem, ó. Bora, dá. Agora eu peguei essa bobiça dê, e jogue aí, olha. Lascou, né, Jorge? Olha aí, tá assustada aí, não dá nada. Não dá nada, né? Pega a tucha lá. Pega nada, moço. Olha, tão pintando, ó. Aí não é muito bom desenhista, não. É até as pitadas do carro, de carro, olha, tirou. Tirou do carrega manhada tudo? Tudo. Meu Deus, o carrega manhada só foi coletado mesmo. Só tirou. O carrega manhada vai ver São Paulo. Ele vai carrega amanhã. Ele vai carrega amanhã. No mínimo ele escutou o ronco e o caminhãozinho. Não, né? Ele ligou no impulso. Não ligou porque sabia que tava chegando. Aí, ó. É muita banana, né? É banana. Tem muita chifre, sabia, ô alemão? Tem muita chifre, doidinho, hein? Tem muita chifre, doidinho. É, muita chifre, doidinho. Pra te ficar famoso, que nem o Victor disse. O Victor falou pro Iago, Iago do céu, eu tô famoso. Falei, uuuh, eu tô no YouTube. É ele falando, mano. Falando, falando. Uuuh, eu tô no YouTube, lá pra tu ver. Tô famoso, diz ele. Só o homem que segue a gente. Iago, olha. As mulheres, por favor, né? Se eu ver uma mulher aqui na gente, tá? Tem chegado, tem chegado. Ei, Jovem! A pista tá fechada, Jovem! Ei! A pista! Ó, o patrão. Gervoso. Ele não sai, ele passa por cima. Não tá nem aí. Ei, Jovem! A pista! Não sai? E passa por cima desse vadio aí. Tem muita chifre também. Ai, 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 ai. Eu pensei que ia perder. Ai, agora que tu vem falar isso? Tava fazendo o quê? Tava dormindo no serviço? Não vou falar nada. É? Tava dormindo no serviço? Tu é louco, ó. Aí, ó. Vai de usada aí, ó. Fábio Júnior. Claudinho. Bora, Claudinho. Vou contigo. Bora! E aí, jovem! Eu quero viajar! E aí, ó. Pra vários tanques. Bora, Dalina. Ei! Ei, de puta! Meu Deus do céu! Ei, jovem! Ei, jovem! Eu quero viajar! A chalalonga vai bater lá, jovem! Ei! Ei! Não vai com a minha criança, não! Não vai com a minha criança, não! Eu quero viajar! Ei! Eu quero viajar! Eu quero viajar! Não, mas tu é mais... Sei lá, né? É? Mais de macho? Ah, tá. Já acredito. Vamos, moço. Eu quero dar... Curitiba me espera! Não vai mexer! Ah? Não mexe! mexer não é o que vou só vou até Curitiba ai meu Deus aí ó bora dali pra Curitiba bora dali bora dali pra Curitiba bora dali pra Curitiba bora dali ai ó ficou topa a marração de baiana é esse de baiana ai 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 é de ponta é de ponta é de ponta também cê tá doido é de ponta Tchau, tchau.